A nossa aqui, Remida, uma das mais talentosas mulheres desse país. Por isso, prepare o seu coração para as emoções com Margarete Menezes! Só de passaporte, ela tem 1 milhão e 80 mil. Gostão! Prazer, prazer. Prazer de você. Aí, ó. Super Margarete aqui na pista do sucesso. Opa! Oi, gente. É, a Jaqueline acertou só na foto. Vamos lá, hein? Vamos lá! Vamos pro começo! Eu falei para o... É, para o... E como a mão do Pelourinho... É, para o... Pirâmide, a base do Egito... É, para o... E como a mão do Pelourinho... É, para... E que maramara, maramara, maravilha é Egito! Egito, é... Que maramara, maramara, maravilha é Egito! Egito, é faraó! Para o... 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 Deus e divindade infinita do universo, predominante esquema mitológico. É, para o... A ênfase do espírito original, formará no Éden o ovo cósmico. E o... A imersão, nem Osíris sabe como aconteceu, eu falei! A imersão, nem Osíris sabe como aconteceu! A ordem, ou submissão do olho seu, transformou-se na verdadeira humanidade. Epopeia do Código de Web É uma lei web inútil Cheirou as estrelas Osiris proclamou matrimônio com Ísis E o mal sete virado o assassino E em Perará, ouro Levando avante a vingança do pai Derrotando o império do mal sete O grito da vitória que nos satisfaz Cadê? Tutankamon Regis é Regis é Tutankamon Regis é a carreira Quero ouvir, vai O maior feral do Brasil Com o Marcarete Menezes E a galera cantando com o coração Joga lá em cima como é que é Que plateia linda Vai E que maramara Maravilha Regis é E que maramara Maravilha o que é Regis é Regis é Paraó 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 E que maramara E que maramara E essa galera do Faustão E essa galera do Faustão como é que é E clamorou do Belourinho E paraó E maramara Maravilha E Regis é E que maramara Maramara Maravilha o que é Regis é E Paraó 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 Margarete Menezes Uma das mais versáteis e competentes artistas brasileiras Especialmente para Silvio, Mauro, Silvestre, a Leila, o José Luiz, Gandini, a Carla, o Vasco, Vasconcelos Ela foi considerada pelo jornal de Los Angeles Times Aretha Franklin, brasileira Faz uma capela para esses meninos aqui Ela é de cantar mesmo Ela e Deus A capela é assim Foi Deus que fez o céu O rancho das estrelas Fez também o ceresteiro para conversar com ela Fez a lua que prateia a minha estrada de sorrisos E a serpente que expulsou mais de um milhão do paraíso Foi Deus que fez você Foi Deus que fez o amor Fez nascer a eternidade no momento de carinho Fez até o anonimato dos afetos escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus O início dela na igreja Deve ter ajudado muito Não só na fé Mas principalmente também nessa questão de Saber cantar e ter orientação Olha Pausão, com certeza Para mim é um prazer enorme estar aqui no seu programa Você Maravilhoso Muito obrigada Olha, ter essa oportunidade para mim é muito importante E realmente, com certeza Se a gente não tem fé Se a gente não tem um propósito maior na vida Fica difícil a gente caminhar Então eu sou daquele pensamento Que a gente precisa respeitar a fé A maneira como qualquer pessoa tem uma fé A maneira como ele consegue ter a sua fé É importante para ele Então isso é muito importante Porque a gente poder ter esse respeito E dar esse respeito também em relação a nossa fé Em relação a fé do outro, né? E eu posso dizer o seguinte Que essa fé que minha mãe me ensinou Que meu pai me ensinou Esse respeito à natureza Esse respeito às pessoas Esse respeito à oportunidade do outro estar vivo Me move Me move com a música Me move com a minha relação Com a minha cultura Com a nossa cultura afro-brasileira Com a cultura da Bahia Com aquilo que eu sou, né? Então é isso que eu procuro representar Pra vocês terem uma ideia Ela já fez mais de 25 turnês mundiais Quando você canta no exterior Você canta o mesmo tipo de música daqui? Ou você canta em inglês? Como é que você faz? É a mesma música É a mesma música Eu, em 92, né? Foi quando o David Byrne Aquele cara que era líder da banda Talking Heads Me viu lá Ele teve acesso a um trabalho O meu Ele tava procurando na época Um artista pra abrir a turnê dele E ele me viu e me escolheu Dentro de vários artistas Da América Latina Então foram turnês assim Uma turnê imensa Primeira turnê com o David Byrne Foram mais de 70 países Eu abria a turnê dele Cantava na banda Depois fazia mais outro momento Dentro desse show Margarete Menezes Uma das mais internacionais cantonas do Brasil Dona Anne Tem música de trabalho Que ela tá lançando agora Tem música de trabalho Depois o clássico de Faraó Tem a música de trabalho Terra de Afefé Terra Afefé Terra Afefé É a música minha de Carlinhos Brau Com Carlinhos Brau Essa música A música mais recente Tá lançada Com um clipe super bacana E eu tô muito feliz Porque Brau é um irmão pra mim Eu já gravei de Brau Várias músicas Inclusive dando a Lunda também A música dele Que eu gravei É legal porque ele tem Essa responsabilidade social No sangue mesmo Muito antes de virar moda Muito antes de virar moda Já sempre teve esse trabalho E Brau é uma pessoa Que influencia a gente sim Eu há 18 anos Eu sou presidente também De uma organização A Fábrica Cultural Que realiza um projeto Muito bacana lá em Salvador Durante esses 18 anos Mais de 5 mil jovens Mulheres e crianças Já foram beneficiadas Por esse trabalho Lá na Península Itapajipana Itapajip De onde eu venho De onde vem minha família Então Brau é um exemplo Pra gente nisso E grandes artistas E muitos artistas também De Salvador E de outros lugares do país Tem essa visão E volta ao seu trabalho Pra fazer alguma coisa Também social Do lugar de onde veio É uma sensibilidade humana Eu acho que isso Toca o nosso coração Respeita as origens Tem que fazer isso Pra gente poder também Auxiliar Dar um pouco né De tudo que a gente recebe Bom sucesso De Margarete Menezes galera Terra Pepe Na palma da mão Terra Pepe Ação de Iossan Se fez o sol Pro raio vir Voou, voou Coisas de magia No ar chegou Oh, oh, oh Oh, oh Olha, olha por nós E nunca para de olhar Oh, é bem ela Oh, olha ela lá Oh, lá vem ela Oh, olha, olha Para espiar Nesse mundo Vou viver Do que couper E respirar Com os oriundos Da selva De pé Sou mulher E dou o chão Nas quebradas Da nação Eu que boto Pra andar Nesse trem Que vem do ar Joga a bolsinha lá em cima Olha essa letra, meu Terra Pepe Terra Pepe Terra Pepe Terra Pepe O planeta é uma cópia Da barriga da mulher Terra Pepe Terra Pepe Coisa linda Terra Pepe Terra Pepe O universo é uma cópia Da barriga da mulher Heroia 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 Oh, baixa Terra Pepe Sala heronja Heroia Oh, baixa Heroia Sala heronja Heroia Heroia É a Pepe Uhul! Coisa linda! Quem tá feliz dá um gritão aê! É! 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 O novo sucesso de Margarete Menezes! Uma das mulheres mais queridas, respeitadas pelo talento, pela personalidade e como! O que você queria perguntar, João? Margarete! Oi, João! João, o João nasceu na Bahia, ele tá se escondendo aqui em São Paulo. Mas a grande verdade é o seguinte, por que que todo mundo do Axé é mais feliz que todo mundo? Eu sou um dos cantores mais felizes. Parece que... Menino! Essa música, né? Esse... Esse... É muito forte a coisa da percussão. E a percussão, quando bate, né? Anima, não tem como. É uma coisa que começa do coração da gente, né? Porque a batida, ela vai e tem a ver também com nossa cultura, tem a ver com o que a gente cultiva também na Bahia, no Nordeste, né? Todo o Nordeste, eu acho que todo o Brasil tem um tambor em algum lugar, né? Tanto no Sul como no Norte. Sempre a gente tem uma raiz com essa coisa do tambor. O samba, né? O samba tá em todo lugar. E na Bahia, né? Como diz o... Diz o Vinícius de Moraes, o samba nasceu na Bahia. Então a gente não pode deixar esse tambor pra fora, né? E pra essa nossa geração, então, que veio com essa coisa do trio elétrico, da guitarra baiana, dos novos baianos, do... Todo esse movimento topicalista, o Dodo Eosmar. É uma música, sim, uma música de energia, né? Vamos dizer assim, é uma alegria, sim, mas é muito mais uma energia, uma fé na vida, uma fé que a gente precisa resistir, precisa vencer, precisa ter esperança. É a cara do Brasil, né? Então é o que a gente tá precisando. É o que a gente tá precisando. Aliás, você tá na frente de dois aí, que são representantes do Axé. A Jaqueline e o João. Eles não têm dívida pra pagar, estão sempre felizes, sempre sorrindo. Mas, Faustão, quando ela vem no Barra Ondina, o seu trio, mulher, ele incendeia aquele salvador de uma forma que é só você mesma. Não, mas aí é a nossa Bahia. A gente quer fazer bonito, né? Todo mundo que tá lá, na hora que chega esse momento de se comunicar com o povo, de retribuir tudo que a gente recebe do nosso povo, a gente faz questão de brilhar mesmo, porque eu acho que a maneira da gente agradecer é a gente fazendo bem aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, eu acho que vale a pena. É muito sofrimento que o artista brasileiro sofre pra caramba pela própria dificuldade que é, o próprio nosso país, mas na hora que a gente pega esse microfone, que sobe no trio elétrico, que sobe no palco, é pra fazer o nosso melhor. Então, vale a pena. Você é consciência de quem tá na produção e gosta do que faz e sabe. Por isso que essa aqui é uma carimbada de 2003, meu. Olha que cacetada. A galera canta com Margarete Menezes. Olha lá. Vamos lá. Olha o pique. Sacudindo o esqueleto aí, galera. Uh-há. Eita, Maranhão. Guarulhos, Ferraz e Vasconcelos, Serra Negra. Bem pertinho da entrada do gueto. Olha essa turma. Um terreiro de Angola e gueto. Mãe Maiamba que comanda o centro. Dona Xunda Santo Xosse no tempo. Lá em cima no tamarineiro. Marinha da pipoca a joelha. Nesse programa do Faustão Maravilhoso, essa galera que é dona do terreiro vai dizer Fogê sai do chão. Tá lá, tá lá, tá lá e guanda foquê. Tá lá, tá lá e guanda foquê. Fogê que é? Tá lá, tá lá e guanda foquê. Tá lá, tá lá e guanda foquê. Togê! Seu zumbi é santo sim que eu sei. Caxi, xi, agui, davi, capoeira. Caça de batuque toque na mesa. Linda, santa e santa pureza. Vira fogo, ataca, ataca, se chegue. Vimei dentro da mata do jejum. A braça acesa na pisada do frelo Arrepia o corpo inteiro Arrepia pra mim! Arrepia! Como é que é? Tanda lunda! Tanda lunda! Tanda lunda, mãe! Banda coqueia! Tanda lunda! Uh! Tanda lunda! Banda coqueia! Coqueia! Batendo no... Tanda lunda, paira na beira Da cachoeira Pai-te água fresca Cora atender Lá em cima pra terminar, hein? Pra terminar! Vamos nessa! A galera! Tanda lunda, mãe! Banda coqueia! Tanda lunda, mãe! Banda lunda, mãe! Banda! Tanda lunda, mãe! Banda coqueia! 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 Creme que conversa com curso. Coqueia! 35 anos de uma das mais belas histórias Na música do Brasil Em música internacional Margarete Menezes, galera Obrigado, Margarete Venha sempre Sócia vitalícia Obrigada, meu querido Saúde, paz Gente, obrigada Ei, a rainha da Bahia Obrigada, Gustavo, obrigada Aqui Valeu Você viu, a Javale